Não tem como olhar para a Ilha Fiscal e não se impressionar. Seja passando nas barcas, decolando ou aterrissando no Santos Dumont ou passeando aqui pelo Boulevard Olímpico. Esse castelinho no meio da Baía de Guadabara impressiona demais e parece até uma caixa de joias. E era exatamente isso que Dom Pedro II queria quando mandou construí-lo. Hoje eu vou mostrar para vocês esse lugar maravilhoso que foi palco do mais opulente e também derradeiro baile da monarquia brasileira. Meu nome é João Vita e esse é o Tesouros do Brasil. Como você já sabe, aqui no Tesouros do Brasil a gente gosta de caprichar. Então eu não estou fazendo passeio regular pela Ilha Fiscal. Eu estou aqui numa visita exclusiva para poder gravar as coisas com mais calma, fazer umas imagens legais para vocês. Mas a visita aqui é super simples. A Ilha Fiscal só fica aberta aos sábados, domingos e feriados. Você só tem que ir para a Estação Cultural da Marinha, que fica ali do outro lado, perto do CCBB da Casa França Brasil. Lá você vai comprar um ingresso que custa R$ 36,00 a inteira. Vai pegar um barco, uma escuna, que leva mais ou menos 15 minutos para chegar aqui. O ingresso inclui a visitação ao Espaço Cultural da Marinha. Lá você encontra uma parte importante do acervo da marinha e alguns equipamentos muito maneiros que você pode ver de perto ou até mesmo entrar, como o helicóptero Sea King e o submarino Riachuelo. Muito maneiro. Como essa ilha fica num lugar bem estratégico, o responsável pelo Ministério da Fazenda, lá dos anos 1880, resolveu construir um posto alfandegário aqui. Seria fácil fiscalizar a entrada e saída dos barcos da Baía de Guanabara. Só que Dom Pedro II veio visitar a ilha e ele ficou maravilhado por essa localização. Eu estou aqui na minha frente com um pão de açúcar em volta, toda essa serra do mar lindíssima. E aí Dom Pedro queria um projeto que fizesse jus a essa locação. E ele queria que fosse algo tão bonito que parecesse com uma caixa de joias. E foi aí que entrou o trabalho do engenheiro Adolfo Del Vecchio, que fez esse projeto aqui nos moldes de um castelo neogótico da região da Provença, lá na França. Ele acertou em cheio e Dom Pedro II aprovou o projeto. A construção levou oito anos e foi concluída em 1889. Essa construção é linda e tem vários traços que deixam bem claro o estilo neogótico dela. A gente vê essas torres bem verticalizadas, como se alcançassem o céu, que era um ideal da arquitetura gótica, e também esses arcos ogivais. E também não dá para deixar de notar o trabalho em rocha, essa pedra talhada que o povo chama de técnica de cantaria. Essas pedras foram retiradas aqui da Serra do Mar em volta. Tem gente que diz que ela foi tirada do desmonte do Morro do Pasmado, mas o que a gente sabe é que essa rocha está em todo lugar aqui do Rio de Janeiro, inclusive no Pão de Açúcar, é chamado o guinás. E aqui na fachada você vê um dos principais trabalhos nessa técnica da cantaria, que é um brasão do império bem detalhado e lindíssimo. Deixa eu dar um spoiler aqui. A ilha fiscal foi construída em 1889 e no mesmo ano foi proclamada a república. E aí os republicanos passaram aqui, estavam passando aqui pela ilha fiscal, viram esse brasão do império e pediram para demolir, né? Porque isso era um sinal de que o império estava vivo. Só que aí entrou novamente, Adolfo Del Vecchio entrou em cena, interveio e pediu, não, gente, é um trabalho muito bonito, não faz sentido nenhum ser destruído. O império já acabou, vivemos uma república, bola pra frente. Agora vamos entrar na Câmara do Almirante. Eu estou aqui no Torrião, que é essa sala linda, que era onde ficava o maior oficial responsável pela doana. Daqui desse lugar que tem uma vista privilegiada, ele conseguia acompanhar a entrada e saída dos barcos aqui dos portos e controlando se estavam todas as mercadorias pagando os devidos impostos. Esse salão aqui é lindo. Eu estou falando baixinho porque ele foi todo construído com essas abóbodas ogivais que eram muito práticas numa igreja, mas aqui foi projetado para ser um lugar de trabalho. Mal posso imaginar como era a barulheira nas discussões entre colegas. A gente tem alguns detalhes aqui dessa sala que são originais ainda, como os vitrais ingleses que mostram Dom Pedro II e a sua filha Princesa Isabel com alguns outros símbolos do império, além do lustre central e a pintura do teto. As paredes são ricamente decoradas, pintadas, por Frederico Steckel, mas isso só foi feito depois. Outro destaque da sala é o piso em machetaria, que usa mais de 14 espécies de árvores nativas do Brasil, algumas inclusive já estão extintas. Nossa, esse lugar aqui é lindo demais! Aqui na frente você tem a Ponte Rio Niterói, os navios enormes da Marinha, lá no fundo o Pão de Açúcar e o Aeroporto Santos Dumont. Cara, essa visita aqui é realmente, gente, é muito imperdível. Façam, venham conhecer a Ilha Fiscal. Olha que show! Tesouros do Brasil! Está indo para um lugar que não tem acesso ao público. Eu estou subindo na torre do relógio. Cansa de ver eu falar isso, mas essa cidade é linda demais! Cara, todos os ângulos, toda hora você descobre um ângulo mais bonito, um ângulo mais bonito e toda hora você fica se apaixonando por ela. E daqui de cima você consegue ver o mole de concreto, é esse nome esquisito mesmo. É essa estrutura de concreto que liga a Ilha Fiscal com a Ilha das Cobras. Ele, se mole, só foi construído em 1930. Eu estou agora no Salão Nobre. Tem esse aqui desse lado e tem um do outro lado, que é onde está funcionando uma exposição fixa, aqui que chama Amazônia Azul. Agora a gente vai falar do Baile da Ilha Fiscal, ou como as pessoas gostam de chamar, o Último Baile do Império. Esse baile aconteceu dia 9 de novembro de 1889. E tem esse nome, Último Baile do Império, porque só seis dias depois foi proclamada a república aqui no Brasil. Dom Pedro II foi deposto e exilado. Mas, para dar um contexto, o Império lá nos anos de 1880 já andava meio em declínio, estava mal das pernas. E aí eles imaginaram que um baile assuntuoso talvez servisse para elevar a moral da monarquia. E com o pretexto, eles falaram que era uma festa para poder homenagear os oficiais de um navio de guerra chileno que estava aqui no Rio de Janeiro. A festância e a opulência desse baile realmente não combinavam muito com o Dom Pedro II, que não era um cara que normalmente fazia esse tipo de coisa. Mas aí parece que tudo que ele não gastou antes, ele resolveu gastar nesse baile para mais de duas mil pessoas. E aí você pode imaginar, esses salões aqui estavam todos ricamente decorados. E eu li uma história muito bacana, que a luz elétrica não era muito comum, mas já tinha alguns lustres com essas luzes. Mas além disso, tinham várias lanternas venezianas, muitas velas, pegaram os barcos da marinha, os encouraçados, e colocaram os holofotes deles virados para cá. Falaram que naquele dia do baile, a Ilha Fiscal era o lugar mais iluminado do mundo. Deixa eu falar um pouco dos números para vocês, mas eu não vou nem tentar decorar. Eu estou com a minha cola aqui. Dos dois mil convidados, apenas 500 foram convidados para o jantar, para o banquete. E olha o que eles serviram. 800 quilos de camarão, 300 frangos, 500 perus, 64 faisões, e o destaque, gente, foi para a sobremesa. Serviram sorvete, que era uma mega novidade da época. Ah, e eu cheguei a mencionar que foram mais de 304 caixas de bebidas, entre vinhos, mantis, festão, hein? Machado de Assis definiu essa festa como um sonho veneziano. E logicamente que a imprensa não ficou nada feliz com essa gastança toda. Dizem que foi gasto aproximadamente 10% de todo o orçamento da província do Rio de Janeiro nessa festa. Enfim, quanto a monarquia celebrava aqui, as histórias são ótimas dessa festa. Dizem que não tinha mais cabeleireiro, horário de cabeleireiro na cidade, todos os alfaiates estavam ocupados, e enquanto a monarquia se divertia, os republicanos estavam tramando o golpe para proclamar a república seis dias depois. Dom Pedro II foi então exilado na Europa e foi lá que ele morreu. Eu espero que vocês tenham gostado desse passeio. Esse lugar, gente, é lindo. A história é riquíssima. Esse visual é maravilhoso. Se você ainda não está inscrito no nosso canal Tesouros do Brasil, se inscreve e liga o sininho para receber alerta de novos vídeos. Além disso, deixa um like, um comentáriozinho e segue a gente lá no Instagram, arroba Tesouros do Brasil. Mas o recado principal, galera, é que venham conhecer a Ilha Fiscal. É muito lindo. Meu nome é João Vita e esse foi o Tesouros do Brasil. Meu nome é João Vita. Meu nome é João Vita. E esse é o Tesouros do... Meu nome é João Vita. Chega. 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 Chega.